This is a Judas Produção, Better Trap Ai, Wax, this is hard Uh, 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 uh Uh, 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 uh Star UFC Quero tem manuc AP porque quero contributed Errolhe da FAM Mas o dezo nasceria firma no tempo Acordo da de quem E aанию depois do ver do vídeo E pどys kotcho que juro não tem Rejograph o descubro de estrela da Cى Uh, 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 uh Querem vencer toda hora a minha cake Uh, uh, uh Para em demanément ou da uma disc Speed, yeah FICA e dêleira cola não é Gambir afin Vou ali na sede com a gang, sento um bagulho e o meu povo já sabe o nome Seve o dolimpo no duem, cantou um banho que não deu A monta com inspirações de putzes querendo imitarem Seu job é de Deus, não fica pra julgar Putz eu tenho mediados, percebi viciri Hello, não é relevante falar desse possível energy Melo é quem vem por algum pinha drip, bitch Eu sou pauzou com quem cheia e nem vou pensar que tô de uma nigga que é indo seu Se lembrouzou com a minha mão, dou isso porque sou minha referência do rap game Sou super essa nigga, calma, ui não entende como é que moça eu tocando os peis Eu tenho a peça, não toma, mas sempre a joelha pra ver se o nigga fica bem Aproveita enquanto usa o código, tá mula o fete e já vai subir um milhão Enfesação, multa e fuma, mano, acredita que o refaz, mano, custe o mental Hoje eu sou o seu, meu nome daqui da lida, ver se o nigga que me dê pra não Nada de escolha, você sabe que não é meu livro, eu sou pauzou com nigga real Melo é não falar dessa competição, os da moda é relaxado, não viu nem Nigga diz a questão palha, mas não fala como é que não paga o caixa do fit Os da bestia, eu sei da BBCD, onde você não vem contra minha shit Toda minha nigga tá sofre, não vou dementei que nós vim e tamo canta tipo O todo mundo ainda viram fans, santa turma nos envejar a serie Mas nem vale mais que o celo da texada, eu tô mano e não posso ir na mani pack Inspiração foi de um santo que eu canto bem frio, com o gelado e nem falo de frio Pro conta gente, até parece greve Ali da Zinec, tão fight no body, se to freestyle ou star of city Pro mais contento, não põe do popare Dizem ser fleck, mas sabem que é rei, minha boca é uma carta sem papo colare Hate, a daddy hate, mas aguentamos esse é BBCD Tenho a mirinadência, mas em breve eu oferdo na tua geldi Mas que vizinho, todos somos fêmeas Peste meu dinheiro, nós não temos tempo Acerto as coisas que até nem relevo Disse um aviso pra aqueles fedelhos, bitch Yeah, sou joelha da comunidade Trappin' mais brabo da minha cidade Sou o que eu faço, nem da tua idade Só tenho a onda, baby, adipa no meu papi Validade é te adivente, é Nigga que pensa com a fêmea Sou o que não dá E o fila da puta só quer cobiçar Yeah, sou joelha da baby Hoje eu passo foco, só tá em mim Muito cox na cara da anime Tô lá, baby Pois metemos a luta por dripper Nos faz a fita, isso é viver, ser respeito Tô na drip, que eu tomo a tua clique Cê minas da banda também são boi chic Nei que nem me ajuste, baby, sento booze Na peste mobrada, nem vei que eu mais booste Não tô confundindo, hein, receita aí Puxa-me o drop e sobra-vos no dia Tô na oficina, respeita-se na anime, bro Embedida was nofo, muda de flow Gostaria de ser forte, mas eu não sou tão Muglé na t-shirt, fogo e no meu brão Descarta no lobby, porque a mina errou Mano, isso é rir na minha gangue Um grajo tá farto de toda essa shit Competição nunca frique, porque agora Eu não viole mesmo só com tribo Vão a katana, não vem a katana Numa vez não se me encontrar, vai se alejar Quando eu tô no voda com a gangue, tá foda Põe mal de memo pra gastar Vida longa pra todos meus reirais e o resto dos mambo Mandamo lixar, hoje o reira só quer criticar Na caneta não quer nem apertar Essa inveja só vai te matar Filho da puta nos deixa brilhar Papo jeans a vice é pra abençoar Sapato do reira já tá chorar Segunda, sexta não dá descansar Se dar ofici Quero ter mais nem confio, porque quero tá bem Orgulho da fã Mas o dinheiro da city afirma não tem bagulho da quem Eu vou todo meu tempo, eu sou filho do vida E pesos fútil, vos juro, não tem Reino no escuro, sou estrela da city Querem venha toda hora minha cake Uh, 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 uh Valente mais nem me não dá pra trippi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma